Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou maravilhosamente bem e melhorando a cada dia Agora eu vou mostrar para vocês um acabamento que a gente está concluindo aqui Vou fazer o rejunte agora para entregar para o meu cliente Eu vou mostrar para vocês alguns pontos principais que você tem que ver na sua cozinha Para ver se está da forma correta, tá? Vamos lá então Aí ó, aqui é lateral, aqui é parede da janela, aqui é outra lateral Primeira coisa pessoal, paginação Eu quando faço acabamento e revestimento, piso, eu não aceito corte menor que 15 centímetros Por exemplo, no cantinho ali se fica um corte pequeno, fica feio, de baixo em cima Então o que eu procuro fazer? Fazer uma paginação onde todos os cortes de canto fica grande Lá está grande, aqui em cima final está grande Eu faço uma paginação para ficar um serviço bacana Não aparecer tantos cortes, tá ok? Aqui ó, deu uma peça inteira beirando a janela Do outro lado também, raridade mas acontece Corte de caixinha, tem que estar bacaninha também Na hora que pôr o espelho da luz aqui, tampar tudo em volta Corte redondo também, na hora que pôr o acabamento do registro ali, fica bacana Quero mostrar também para vocês a importância da junta bem feita pessoal Tá? Todo piso que você for fazer tem que bater os cantos Todos os cantos, por exemplo, ali não finalizou, foi outra peça Mas se fosse também tinha que bater a junta Tá vendo? Você tem que olhar aqui e ser uma junta só No encontro de pisos tem que bater bacaninha A não ser se tiver uma peça maior, outra menor Mas daí o profissional tem que saber regular Tá? Eu vou estar fazendo um vídeo explicando como é que você disfarça Algumas imperfeições que tenha na peça Mas esse piso aqui é bom, piso bacana Junta 2mm, fica bem legalzinho Agora eu vou mostrar também para vocês a importância do corte 45 graus A gente fez aqui na janela A importância é, você quase não ver junta Não fica, vou pôr bem de perto aqui para vocês verem Não fica aquele negócio tudo estourado Aqui eu estou a 4 dedos com a câmera Fica 1mm aparecendo Tá vendo? Aqui ainda a gente vai fazer o rejunte Rejunte aqui é cinza platina, bem clarinho Vai ficar uma parede só, o outro lado aqui Tudo 45 graus Essa é a importância Porque você olha, você não vê encontro de peças Não tem Se acaso não fosse desse jeito ia ficar igual aqui Tá vendo? Aqui depois vai uma peça Vai um granito, o graniteiro vai fazer a pia E fazer a volta aqui, beleza? Mas em volta tudo 45 graus Minhas peças, como vocês podem ver, estão todas numeradas Porque eu faço em alta escala para ter rendimento no trabalho Eu meço fora a fora, já expliquei em um vídeo Corto todas de uma vez para não perder tempo E olha só como fica Esse aqui é o resultado final Se você olhar em cima lá, peça inteira Aqui a gente usa peça inteira Tá em cima, faz o corte só embaixo Desse jeito fica um corte só ali Aqui no meu canal tem explicando como é que faz corte quadrado Como é que faz corte redondo Corte 45 graus em volta da janela Beleza? Tem explicando como é que você começa o piso Como você calcula para dar uma peça inteira O melhor jeito de você deixar todas as peças bem rentas Tem nivelador de piso, dá para fazer só na mão Cada trabalho é de um jeito Aqui a gente fez um piso 3D Como você pode ver aí, são duas faixas Piso 3D, peça inteira em cima Bacana E desse jeito aqui eu só vou juntar agora E vou entregar a parte de revestimento para o meu cliente Pessoal, isso aqui é o nosso trabalho Se você está gostando dos vídeos que eu estou explicando Como é que faz, como é que faz os cortes Esse tipo de coisa Deixe o seu joinha Se você não é inscrito, inscreva-se para ajudar o nosso canal a crescer Eu sou muito grato a você que está inscrito aqui no meu canal Muito obrigado e até mais